Fala estudantes, tudo bom? Aqui é o Adriano, professor da Autodidatas Academy para mais um vídeo aqui no canal. Olha só, se você aplicar as técnicas que eu vou te passar nesse vídeo, você vai aprender mais facilmente, você vai reter o material por um período maior de tempo e você vai economizar um tempo monstruoso que de outra forma, utilizando outras metodologias ou utilizando metodologia nenhuma, você não conseguiria. Então, se você gostou dessa proposta, pegue o seu caderno e vem comigo aqui. Estudar e memorizar o material. Esse é o tópico do vídeo de hoje. Olha estudante, antes de eu passar as três técnicas, deixe salvo aí no seu celular ou no seu computador, o meu livro digital gratuito com 11 estratégias de estudos avançadas. Eu falo lá sobre como que você planeja, técnicas para que você entenda, técnicas para que você memorize, técnicas para você revisar o material que você aí está estudando. Maravilha? Então, eu acho que esse livro digital vai te ajudar demais aí no seu processo de aprendizado e tornando seus estudos um pouco mais eficientes a cada dia de uso, ok? Então, olha só. A primeira técnica que eu quero que você comece a utilizar aí, eu dei o nome assim, fazer e manter uma agenda de estudos. Adriano, o que você está chamando de agenda de estudos? Olha só, a gente vai compreender em agenda, tanto o quadro horário, quanto aquelas outras métricas de performance. Eu estou achando aqui que você está iniciando e que você não tem muita experiência em utilizar um quadro horário ou algo nesse sentido. Exatamente por isso que a gente não vai entrar muito na complexidade da coisa, beleza? Então, olha só. Você precisa colocar o quê nessa agenda? Anota aí. Primeira coisa, todas as suas aulas fixas, aulas da faculdade, aulas do curso, todas as aulas fixas lá. Você vai colocar também entregas de trabalho, dias de prova, dias de simulado, coloca tudo ali dentro, beleza? Tudo lá agendado. Depois, quantas horas você vai utilizar para estudar fora desse momento fixo. Ou seja, a recomendação que eu tenho é, para cada uma hora de sala de aula, você vai estudar uma hora em casa. Olha só, estudo ativo é diferente do estudo passivo. O estudo ativo é o estudo onde você está tentando, matutando aqui na cabeça, tentando entender aquela informação, tentando fazer com que ela entre para a sua memória de longa duração. Isso não é muito fácil fazer dentro de sala de aula, quando você está mais preocupado em capturar o conteúdo que faz mais sentido, o conteúdo que você entende, beleza? Então, em sala de aula, você presta atenção e faz a anotação. Em casa, você meio que mastiga essas informações, estipula as dúvidas que você obteve e você vai responder essas dúvidas ou deixa guardado para fazer para o professor, ou ainda prepara lá o seu material de revisão futura. Me entende? Então, é o momento, são momentos diferentes, são técnicas diferentes e fazendo do jeito que eu estou falando aqui, que vai tornar os seus estudos bem mais eficientes. A partir daqui, a gente vai para a técnica 2. Na técnica 2, o foco principal é no entendimento. Estou falando aqui de compreensão mesmo. Então, o professor falou ABC e você entendeu ABC, entendeu? A maioria dos estudantes tem grande dificuldade em avançar os estudos, porque eles gastam uma tremenda quantidade de tempo tendo que voltar lá atrás, reestudar de novo. Isso gasta um tempo monstruoso e o problema é que o ciclo se repete. Então, você volta várias vezes. Entende? O pessoal que estuda matemática sabe muito bem disso. Volta, 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 volta. Tenta avançar, não consegue. E tem que voltar de novo porque faltou alguma coisa lá atrás. Então, estudante, a gente precisa tentar evitar isso ao máximo e para fazer isso você precisa estar ali focado no professor, prestando atenção na leitura no momento de consumo. E para fazer isso, a maneira que eu recomendo demais, tem até curso sobre isso, que é a técnica de anotações. Você já conhece uma técnica que é a maneira linear de escrever ou uma maneira topificada de escrever. Beleza? Então, você vai ter que estruturar um pouco mais. E eu não vou te dar regras nenhumas aqui, ok? Eu quero que você estruture mais o processo de anotações para que você entenda, olhando assim, aquele material. Pensa assim, vai ter uma prova amanhã ou vai ter uma prova daqui a uma semana. Você quer ser capaz de abrir o seu caderno e entender aquela informação. Não está tudo bagunçado, que não dá nem você nem outra pessoa entender. Não esteja muito espaçado, não esteja muito embolado, esteja tudo ali pronto, fichado. Ou seja, você está organizando um material próprio para o outro você, o você do futuro. O você que está se preparando para a prova. Então, isso é importante que você pense. Olha, o você de agora pode não lembrar das coisas que você lembra hoje, porque você vai sofrer com a curva do esquecimento, você vai esquecer da informação. Então, pensa aí quando você estiver estruturando o seu caderno, ou estruturando as suas anotações, que o você do futuro pode não se lembrar de muitas das coisas. Então, colocar um acrônimo é uma maravilha. Mas, se você não colocar em algum momento, em algum lugar, o que significa aquele acrônimo, pode acontecer de você se esquecer. E se você se esquecer e não ter colocado isso em algum lugar que você já planejou com antecedência, você não vai se lembrar e vai acabar perdendo aquele acrônimo que poderia ter sido, que pode ter sido uma boa ideia no momento de criação. Beleza? Então, olha só, você vai precisar fazer anotações, e essas anotações precisam ser eficientes. Para ser eficientes, eu falei várias coisas aqui que não podem faltar, você está anotando aí do seu lado. Ah, Adriano, eu quero mais técnicas, eu quero técnicas mais avançadas, e eu quero que você me ajude nos meus estudos. Então, vai lá no Anotações Eficientes. Tem aqui um link na descrição, você pode ir lá e conhecer e receber minha ajuda particular aí no seu aprendizado. E ainda mais cinco, seis técnicas de anotações que vão te ajudar a entender e reter o material estudado. Beleza? Técnica três. Olha, na técnica três, o que eu recomendo para você, estudante, é que você coloque como regra. É uma regra subjetiva, mas é uma regra que te ajuda no longo prazo, no médio e longo prazo. É uma regra assim, ó. Somente acredite que você aprendeu quando conseguir recitar. Como assim? Quando você conseguir falar de uma maneira que você que está se escutando consegue falar. Ah, é, eu realmente entendi. Entendeu? Ah, você entendeu a fórmula de juros compostos? Entendeu? Ah, a fórmula de juros compostos serve para me encontrar, do jeito que o professor me ensinou, o montante. Ah, e como é que escreve ela? Hum, escreve ela M igual C, abre parênteses, 1 mais o I elevado ao T, que é o tempo. Ah, então beleza. E se eu precisar lembrar ou encontrar o capital? Como é que eu faço? Ah, é assim que faz. E se eu precisar lembrar da taxa? Eu consigo fazer a manipulação dessa fórmula geral e encontrar ali uma fórmula que vem dela, derivada dela, para que eu consiga encontrar a taxa? Hum, deixa eu pensar. Aí você vai recitando conforme você vai pensando e vendo se você consegue realmente lembrar daquilo. E acredite somente se você conseguir recitar que você aprendeu. O seu maior inimigo, o seu maior inimigo, o seu arqui-inimigo estudante é a sua capacidade de acreditar em mentiras, em emoções. Então você sente que aprendeu, mas você não aprendeu de fato. Você só está sentindo e se você acreditar nisso, você vai avançar para o próximo tópico e você vai ter que no futuro voltar. Ou o pior ainda é que você vai ter uma prova na sua frente com um monte de informação que você jurava ter conseguido aprender. E aí naquele momento você leva ali um tapa na cara de papel da prova e você vai... Nossa, eu dei um branco. Mas você não deu um branco. O que aconteceu é que você nem aprendeu no primeiro momento. Então vou repetir para você gravar e escrever no bloco de notas em algum lugar. É assim, ó. Somente acredite que você aprendeu quando consegui recitar. Do contrário, duvide fortemente. Isso aqui eu nem tinha falado. Mas duvide fortemente. Se você não conseguir recitar, duvide. Ah, eu talvez não tenha aprendido mesmo. Talvez não esteja muito claro o conceito. Me entende? Então, esse é o poder que você vai ter ao utilizar essas técnicas. Agora, estudante, o que você pode fazer para avançar, como eu disse agora há pouco, é você vai ter um papel e uma caneta. Olha só, não é coisa simples, não. Você vai precisar treinar bastante. Mas é o seguinte, eu falo sempre, jogo é jogo e treino é treino. No Técnica de Anotações Eficientes, o que eu vou te ensinar, estudante, são cinco técnicas de anotações que vão te ajudar a anotar informações, mas não somente anotar. O foco principal é na compreensão. Então, quando você estiver lá entendendo, vendo a aula, assistindo a aula, você vai fazer um mapa mental, você vai fazer um cornel, entendeu? Então, eu te ensino a técnica da coisa e ainda vou te dar uma aula ao vivo, um a um, onde a gente vai conseguir discutir. E eu vou, pode, se você fizer essa pergunta, posso até montar um plano só para você, te dar dicas específicas sobre o que você tem que fazer. É 30 minutinhos e vai te ajudar demais aí no seu processo. Depois você vai ganhar também o meu WhatsApp. Olha só que maneiro, você... Ah, eu estou com a dúvida tremenda aqui, eu o dizei o mapa mental por uma semana e eu não estou conseguindo avançar, não está ficando claro para mim. O que eu faço? Manda um áudio para mim e aí eu te respondo em até 48 horas. Pensa só que interessante, você vai ter um coach de estudos ali no seu telefone para que você mande a sua mensagem e tenha ali um feedback quase instantâneo. 48 horas não é lá muito tempo assim, beleza? Então estudante, se você quiser essa ajuda e quiser aprender esse arsenal de técnicas, esse arsenal de técnicas de anotações, eu estou com uma promoçãozinha muito massa, vem aqui no link da descrição e clica lá. E lembra, para você ter acesso à videoaula, você tem que entrar em contato no meu WhatsApp, ok? No meu WhatsApp e lá você fala comigo direto e aí a gente agenda ali e vê qual é o momento que está livre na minha agenda e está livre na sua também e nessa coincidência a gente marca. Maravilha! Espero que essas técnicas tenham te ajudado demais da conta e se te ajudou, comente aqui o que você achou, qual dessas técnicas você já utilizava, já experimentou fazer anotações que não sejam do linear, responde para mim aqui. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative lá o sininho para que o próximo vídeo, daqui a dois dias eu acho, o próximo vídeo vai ser legal demais e vai te ajudar também, beleza? Por esse vídeo é isso, continue estudando e aprendendo e desenvolvendo as suas super habilidades. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!